Música Presidente da República Hateten, povo Macbele de Sidi ema ato Ucum Rainê liu-ru se eleição. Kulia Baveta Ranusira e Asalão Centro Convenção Município Bocão, se o Estado Hateten e o Mahoto é direito a Ucum Rainê liu-ru a liderar o órgão-rat que existe o Estado no governo. Todo o Presidente da República Ucum Nassão tem que, para a Ucum Rainê, lheu-ru se vier nebe-pobufo e eleição presidencial no parlamentar. O Estado é a organização, a organização é a organização. Eu vou ser o direito para a Ucum Rainê, o direito para a Ucum Rainê, e o direito para a organização. Ucum é trocar mais, se fosse Ucum é de que a Ucum, Ucum é agora para a Ucum, e a Ucum, e a Ucum, e a Ucum diretamente. Não é o ensino. Esta maína tem que organizar, tem que organizar, tem que organizar o ensino. O povo hilo-ru se eleição, os povos hilos, eles dizem que se o povo hilo-ru a lavar o Ucum. O povo hilo-ru a lavar o Ucum. Olha lá. isso é muito bom a gente tem que viver e isso é muito bom essa gente tem que viver o governo é muito bom é uma organização eu já estava organizando a partir da repórção agora nós estamos com que ele era mais democrático então é o que a gente é o que tem uma empresa ele vai ter que viver isso é muito bom Porque a liberdade é o democrático. Agora o importante é isso, a veterano se ele tem como ser feito com a África. Se esse é o veterano, não é? Quando ela está lá, ela pentru agora ela atirou o lagarto. Agora, não foi para o projeto. Vai para lá, ela quer fazer o lagarto e vai fazer o projeto. Quando vem, ela está passando e vai para mim, a terras não foi para o projeto, então ela está passando. Agora, o que está aí na estrada, não é? Não é? Não tem nada que fazer o projeto. Mas espera que seja calmo. Temos que ir ao lado dele. Como é que está lá? Como é que está lá? É preciso que ir ao lado dele. Não tem pronto. Mas, se não tiver, se não tiver, se não tiver, não tiver, não tiver. O veterano se não tiver. O veterano se não tiver. Mas não há o caso. que o veteranismo tem um projeto de trabalho. Não é o que eu não posso fazer. Nós não temos um projeto de trabalho. Mas nós não temos um projeto de trabalho. Nós temos um projeto de trabalho. Nós temos um projeto de trabalho. Se não é o que eu não temos um projeto de trabalho, nós temos um projeto de trabalho. Antes de ser o Estado Mayor FFDTL, Tenente General Leranan Timur-Hateten, MNB Mayhusi Ailaran, e a direita que ocupa cargo no dar Presidente da República, Hanessan Moçana Nugzmão, Tauro Matanduak, no atual Presidente da República, Francisco Guterres Loulon. Almeida dos Santos, Bem-vindo a Semenes. E amém.